Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nas rapidinhas do Alta Renda. Foi divulgado dia 25 do 10 agora, pelo Tecnoblog, né? Novo cartão de crédito do Nubank é compatível com a função débito, né? Nubank anunciou o novo cartão de crédito, contactless, ele é compatível com a função de débito, que já aparece nas maquininhas. Nós, inclusive, já fizemos um vídeo mostrando o novo cartão do Nubank com a função contactless, tá? O Nubank anunciou em setembro um novo cartão de crédito com tecnologia contactless para pagamento por aproximação. A empresa agora confirma que ele também é compatível com a função débito, que ainda não pode ser usada, mas já aparece nas maquininhas de pagamento. Além de suportar os pagamentos por aproximação, o chip do novo cartão também oferece a possibilidade de termos o débito no futuro, diz a Nubank. Essa novidade era questão de tempo. Em abril, o Nubank realizou uma pesquisa com alguns clientes fazendo perguntas específicas sobre o cartão de débito e saques de conta corrente, serviço que a empresa ainda não oferece. Além disso, esse é o próximo passo lógico para a Nuconta, que possui 2,5 milhões de clientes. Por sua vez, o cartão de crédito Nubank tem mais de 5 milhões de usuários. A empresa recebeu um investimento da chinesa Tencent, fazendo a startup valer cerca de 4 bilhões. Ou seja, o que eu falei naquele vídeo que o Nubank, junto com a Nuconta, vai trazer, lógico, com rapidez, né, esse cartão de débito, porque os usuários precisam fazer saques com a sua conta de pagamentos, na Nuconta. Então, você tem um dinheiro na Nuconta, só pode fazer transferência, não pode usar para saque. E tendo um cartão de débito para a Nuconta, mesmo para os clientes que não têm a função crédito, é de grande importância para o Nubank, para ele avançar mais ainda na sua base de clientes, né. Conforme foi dito pelo blog, mais de 2,5 milhões de contas Nuconta e mais de 5 milhões de cartões emitidos para usuários Nubank, tá. Então, vai continuar aí, quando sair o cartão de débito, vai ter os dois públicos, um público que vai ter o débito e crédito e o público que terá apenas o débito, né. Isso já acontece com o Banco Inter, com o Agibank, com o Neon, já acontece também com o Banco Original, né, com vários bancos tradicionais. Então, é uma tendência aí para o Nubank chegar a esse caminho aí, tá certo? Quis trazer para vocês aqui para o nosso canal, essa informação aí postada pelo blog, Tecnoblog, né, que soltou aí a nota ontem, dia 25, e nós aqui soltamos a nota dia 26. Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.